de Pernambuco e é jornalista colaborador em diversos periódicos regionais. Possui vários livros publicados, dentre os quais Teófitos da Terra, Eu Algum, Iguaria Real, Eu na Igreja, Iguaria Real, Inferno Existencial, Amiência da Alma, Personagem, Poesia Reunida, Coletana de Poemas em 4 edições, Necrópolis, Oceanos Não Pacíficos, entre outras. Encontra-se inserido nacionalmente em várias antologias literárias, destacando aqui a obra antológica Brasil 500 Anos. Vamos receber com a salva de palmas o poeta caxiense, o Edson José Pereira Carvalho. O Edson José Pereira Carvalho.